E assim, eu absorvo um pouco da música, eu gosto da música triste, a música triste ela me faz bem, porque eu gosto da tristeza A tristeza, ela, ela, ela... É boa A música alegre eu já ouço pra dormir, porque ou pra sair Quando eu tô na rua, muda o meu jeito de andar, muda o meu jeito de entrar no ônibus, de falar com as pessoas O meu rosto ele fica, eu sempre me imagino assim numa festa Algum lugar que eu tô chegando, todo mundo tá olhando pra mim É sempre assim, todo mundo tá olhando pra mim Eu tô com uma roupa, a roupa mais linda do mundo E sempre uma roupa que eu não tenho Eu não gosto de estar com as roupas que eu tenho O meu cabelo tá lindo, sempre, sempre E de preferência loiro, que eu gosto mais assim Porque tem preferência por loiros, né? Então ele, eu tô magro, hein? Eu nunca tô gorda, eu sempre tô magro no que eu imagino Tá lá, aquele boi, o mais gato de todos, ele tem que olhar pra mim, gente Ai, pena que não é assim Ai, gente, todo mundo Só vem pra ficar com a minha depois das três Tá todo mundo encaixaçado Ai, é onde que acham de mexer Isso é quando eu tô sozinha, né? Porque quando eu tô com alguém, não adianta Que não vem Tá eu e o amigo que é mais alto que eu Sempre vão pro mais alto, não vão pra mim É fato Tá, é muito difícil vir alguém pra mim Ai, mas eu até perdi um pouquinho do foco Quando eu tô dormindo, eu gosto de... Porque assim, quando a gente tá na rua A gente chega em algum lugar e tem que parar com a música Quando tá dormindo, não Você fica a madrugada inteira ouvindo a música Aí, cada situação, sabe, que você... Que você faz E eu não coloco no... É, reprodução automática, não Eu escolho dedo a dedo Cada música, às vezes, repita a música Quando eu não repita a música a noite inteira